Primeiramente, bom dia. Aqui é o Luan, que está falando. Aqui da Madeireira Matosul. Hoje, sábado, 31 de dezembro de 2022, aqui em Patrocínio Minas Gerais, a gente sorteou um Gol, um veículo zero quilômetro, que está aqui aparecendo. E tivemos cerca de 8 mil cupons depositados na urna no decorrer do ano, desde o mês de março, de primeiro, até hoje. Todos os clientes da Madeireira atingiram um certo valor, ganhavam o cupom para poder depositar. E essa foi a campanha em comemoração a 30 anos da empresa, fundada em 1992, completando agora, em 2022, em janeiro completou. E foi uma forma de agradecer aos clientes, foi comprar o carro e sortear ele. E hoje, o Felizardo, ganhador, que vai começar 2023 de carro zero quilômetro, é Paulo Sérgio Vicente. Qual o nome desse veículo? É, na verdade, primeiro, uma surpresa. Na verdade, a gente concorre, nem sempre ele está esperando que ganhe, né? Como tem muita gente concorrendo, mas como o meu nome, eu agradeço, estou muito satisfeito. Foi uma surpresa agradável no último dia do ano e começar o ano com carro novo, né? Isso é tudo, tudo isso vem acalhar e vem ajudar a gente com o próximo ano. A gente está feliz. E na hora que te ligaram, o que o senhor pensou que era? Na verdade, como eu sou cliente há muitos anos aqui da Mãe do Sul, e é comum, às vezes, alguma nota ficar para trás. É normal isso acontecer, como a gente compra bastante. Então, eu acreditei que fosse até alguma nota, que estivesse para trás. Mas aí, a menina já logo pediu o CPF, eu já achei estranho, falei, uai. Como eu já sou cliente há muitos anos, porque ganhou o carro. Falei, opa, coisa boa. Então, fiquei muito feliz com isso. Obrigado, Paulo Sérgio Vicente. Nada, boa tarde.